E aí pessoal, vim deixar pra vocês uma utilidade que eu já apresentei em outro vídeo, mas que eu tava devendo um vídeo específico sobre ele, né? Que é uma ferramenta online pra se testar DeadPixel no teu monitor, tá? Na verdade quem vai procurar o DeadPixel continua sendo você, mas esse site aqui, ele torna o processo mais fácil, né? E uma forma de usar ele é você colocar no F11, né? Ele como tela inteira e você vai clicar aqui em startar o teste. Cada clique que você der, ele vai mudar a cor da tela e assim você vai podendo ver e perceber em cada tela se o teu monitor tem ou não DeadPixel, tá? Lembrando que fabricantes diferentes tem políticas diferentes, né? Em relação a DeadPixel, tá? E enfim, essa é a ferramenta que eu uso toda vez que eu vou comprar um notebook ou um monitor, tá? Pra sair, só apertar aí o teu F11, ele vai voltar pra tua telinha, né? Tu dá um ask aí e ele vai voltar pra página inicial do site. Então, sitezinho bem útil, o link vai estar aí na descrição. Valeu e até mais.